Vai parecer que Deus Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa a posto Tá aproveitando a vida Os nossos amigos Indo pra lugares que não é comigo Tá se enganando, ele sabe disso Beijar outras boas Depois que tem vida, faz isso demais Fazer ser por você, todo mundo vai Mas esqueça-me sem pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Toda de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me sem pouca paz Esqueça-me sem pouca paz Vai parecer que Deus Tá aproveitando a vida Me dá os novos amigos Se não pra lugares que não é comigo Tá se enganando, ele sabe disso Beijar outras boas Depois que tem vida, faz isso demais Fazer ser por você, todo mundo vai Mas esqueça-me sem pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Toda de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me sem pouca paz Mas esqueça-me sem pouca paz Esqueça-me sem pouca paz Esqueça-me sem pouca paz